Jacarei celebra a Semana do Motociclista. Cidade seguia encontro soberano. Nolo dígito de celular será implantado neste mês. EJA tem inscrições abertas para cursos gratuitos. Confira essas e outras notícias que foram destaque no NJ Especial que começa agora. Olá. Jacarei está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Ellen Martins traz os detalhes. A Secretaria Municipal de Educação de Jacarei está com inscrições abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Eu estou aqui com a supervisora do programa, Daniele Coimbra. Daniele, o que é o EJA e qual é o objetivo desse programa? Bom, a EJA é uma modalidade do ensino fundamental, né, que nós oferecemos nas nossas escolas da rede municipal. E ela tem como objetivo propiciar para as pessoas a oportunidade de concluir a quarta série do ensino fundamental numa idade que a pessoa não teve a oportunidade de concluir na idade certa. Sendo assim, quem que pode participar, então, desse programa? Pode participar jovens, adultos ou idosos a partir de 14 anos completos que não concluíram a quarta série. E existe algum prazo para a inscrição? Nós estamos com essas inscrições abertas durante esse mês de agosto. Tá certo. E o que é necessário para o interessado trazer para poder fazer, então, a inscrição? É só ele se dirigir para uma das nossas escolas que oferecem esse curso da EJA, portando os documentos pessoais, né, RG, CPF. Quem já estudou e possui algum comprovante de escolaridade também pode levar e um comprovante de endereço. Qual que é o site para as pessoas conferirem a lista de escola, a relação, né, das escolas? Pode entrar no site da Prefeitura de Jacareí mesmo, que é o www.jacarei.sp.gov.br. Lá tem todas as escolas, o bairro onde se localizam e o telefone também para contato das escolas. Tá certo. E existe algum telefone, ou você quer deixar algum telefone para o pessoal que tiver dúvidas, né, quiser mais informações sobre as inscrições, os locais, enfim? Sim. Nós temos o nosso telefone aqui da Supervisão de Educação de Jovens e Adultos, aqui da Secretaria, que quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode ligar diretamente nele, é o 3955-9235. Tá certo. Daniele, obrigada, viu, pelas informações. Helen Martins para a TV Câmara, Jacareí. Em comemoração ao Dia Nacional do Motociclista, a Prefeitura realizou diversas blitz educativas na cidade. Veja mais informações com a repórter Isabela Meleiro. Sob o tema Você e Jacareí Juntos por um Trânsito Mais Seguro, o município recebeu a Semana do Motociclista. A intenção é orientar os condutores a dirigirem com atenção, com cuidado, além de verificarem os itens de segurança da moto. Farol, setas dianteiras e traseiras, buzina e capacete. Todos os equipamentos eram conferidos de acordo com os padrões da legislação de trânsito. A gente multa muitos veículos, os motociclistas que atravessam o canteiro central, que é uma multa gravíssima. E é o que mais tem aqui em Jacareí. Então, essa quantitização é bom a gente ter, né? Para a gente mais conscientizar que a lei de trânsito tem que ser seguida e respeitada. O mau tempo fez com que a Semana do Motociclista se estendesse em alguns dias. E por isso, essa blitz educativa acontece até esta quarta-feira, dia 31 de julho. Primeiramente, nós temos o apoio dos agentes de trânsito, né? E nós nos identificamos como a gerência de educação para o trânsito. Entregamos um folheto do qual contém as infrações mais cometidas pelos motociclistas. E em seguida, nós pedimos a verificação dos itens de segurança da moto. E ao encerrar a blitz, nós pedimos a atenção dos motociclistas, a travessia de pedestre, né? Respeitar a faixa de pedestre. E no geral, dirigir com cuidado e atenção. Os motociclistas aprovaram as dicas que receberam durante a ação da prefeitura. Verificou os veículos, né? Que está em mau estado para andar por aí. Muitos motoqueiros que não respeitam também a lei de trânsito. E entram em qualquer lugar, fecham todo mundo. E outra, tem educação no trânsito, né? Ela falou que andar em corredor não é um fato, não é mútuo, mas que agrava bastante, né? Então, tomar mais cuidado no corredor aí, que ajuda a não acontecer mais acidentes. Bem, operações como essas são sempre válidas, né? Porque é uma forma de você orientar o motociclista, o motorista, todo usuário da via. E a questão da estatística, em termos de acidentes, esse controle, no decorrer do tempo, né? Tem como verificar a questão do comportamento do condutor. Se ele está dirigindo com mais cuidado, mais atenção, porque isso com certeza vai acarretar no acidente ou não de trânsito. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de mortes em acidentes de trânsito com motos aumentou 263%. O supervisor da operação atenta para os principais casos de acidentes em Jacareí. É dirigir, é cortar veículos, fazer zigue-zague nas motociclistas, no trânsito, é onde sempre, né? É cruzamento, não respeito cruzamento, sinal vermelho, muitos acidentes já houve aqui de motociclista, sinal vermelho, eles passam, é causando acidente. Quando se trafega de moto, não tem jeito. A atenção deve ser redobrada. Ah, é consciência do trânsito, né? É, tem que tomar muito cuidado, porque moto é perigoso, né? Ainda mais moto, tem que dirigir pelos outros também. A Associação Voluntários de Valmaria realiza a campanha para a doação de alimentos em agasalho. O repórter Sérgio Goline tem as informações. Bom, Daniel, e agora com o frio, né, as pessoas se mobilizam para ajudar os mais necessitados. E eu estou aqui com o Anderson, ele é da Associação de Voluntários de Valmaria. Conta pra gente, Anderson, qual que é o trabalho que vocês fazem aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí nós distribuímos marmitex para os mais necessitados, moradores de ruas, usuários de drogas e também cobertores para esses irmãos. E quem quiser ajudar, como que faz? Quem quiser ajudar é só ligar no número 82502581 ou no 8889-3206, falar com a Cristiane, que aí nós vamos até o local retirar a doação. A pessoa não precisa vir, porque eu sei que às vezes é difícil para a pessoa se locomover, não tem carro. Nós vamos lá e retiramos a doação. Beleza, parabéns pelo trabalho, obrigado. Bom, Daniel, é isso. É a população se mobilizando para ajudar quem mais precisa nesse inverno. Voltamos ao estúdio. Eles viram uma Jacareí que muitos de nós não conhecemos, mas hoje podemos ver através de fotos e recordações documentadas por eles. Veja na reportagem de Ellen Martins. Esses recortes contam muito da história de Jacareí, de até 20 anos atrás, e são parte da coleção do senhor Eurico Afonso Ferreira. Como todo bom colecionador, ele cuida muito bem do material e mandou plastificar as mais de 400 páginas que tem. O que eu achei muito importante para as pessoas amanhã ou depois, pessoas que não conhecem, não viram essas matérias, então terá a oportunidade de conhecê-los sobre as matérias que eu recortei e guardei. A esposa do senhor Eurico, Maria de Lourdes, deu uma mãozinha feminina na seleção do material. Tinha coisa que ele achava que era bonita para guardar, que não era, sabe, que não tinha importância, assim. Era um anúncio de loja, era uma coisa comum, menos importante. Aí eu tinha que convencer. Falar para mim, não, vamos trocar por essa daqui. O casal é tão dedicado com a coleção que eles têm que eles até mandaram fazer os biombos exclusivamente para receber a nossa equipe. O que ele tinha era de ferro, estava muito antigo e era velho, pesado. A maior parte da coleção é de matérias relacionadas à política, mas verificando o conteúdo é possível encontrar diversas editorias. Justamente, política, jornal evangélico e cultura, tudo isso aí eu gosto de colecionar. A coleção começou em 2011, depois que foram fechados os jornais evangélicos criados pelo casal, o Pais do Senhor e o Tribuna de Cristo. Quando ele começou a ter uns problemas de saúde, estava com 74 anos já, aí a gente foi obrigado a ir diminuindo o trabalho, entendeu? E diminuindo, diminuindo, até que teve que parar. A coleção e principalmente o apoio da esposa ajudaram o Senhor Eurico a vencer o câncer e outros problemas de saúde que ele ainda está tratando. Sempre um ao lado do outro. Eu falo que é o meu crianção, que eu tenho duas crianças em casa. A Tainá, que é a minha netinha de três anos e meio, e ele. Graças a Deus, eu tudo certo, ela me incentiva, eu incentivo ela, se compreende, né? Olha, eu fiquei ruim, só não morri por Deus, por Deus, porque eu me enfraqueci de Deus. Mas como eu fiquei doente fazendo a obra de Jesus, Jesus me curou. Mas além do amor e de todo o companheirismo, eu descobri um grande segredo dessa união de 56 anos. O cafezinho. Às vezes ela gosta de café forte quando é com leite. E quando não é tomar com leite, é café mais fraco, né? Então o senhor conquistou a Dona Maria também pelo café. Pelo café, justamente. Veja daqui a pouco, depois do intervalo, Jacareí sediou o primeiro Fórum Soberano. O NJ volta já. O NJ está de volta. Jacareí recebeu na noite da última quinta-feira um fórum de debates para discutir os rumos da sociedade. Veja na reportagem. Para discutir o atual cenário político e social brasileiro, a Congregação das Lojas Marçônicas de Jacareí promoveu o primeiro Fórum Povo Soberano. O evento reuniu pessoas de diversas áreas que, através de debates, discutiram ideias e ações para melhorar a sociedade. O diretor da Coloja comemorou o resultado dos debates. Eu acho que o nosso objetivo principal, conseguimos atingir, né? Que foi conscientizar o nosso povo jacareense, principalmente voltado para os jovens, né? Que são aí os protagonistas dos grandes movimentos que nós tivemos durante o mês passado. Sensibilizá-los de que as mudanças estão aí. Nós precisamos trabalhar muito. E o mais importante é que, nessa noite, nós conseguimos conscientizá-los de que as mudanças estão aí, podem acontecer, basta a gente querer. Para o doutor William Almeida de Carvalho, um dos palestrantes do evento, a cidade vira referência não só para o Vale do Paraíba, mas para todo o país, com a iniciativa do evento. Eu acho que Jacareí está dando uma demonstração não só para São Paulo, como para o Brasil. Porque os meninos foram para a rua em julho. E agora tem que ter desdobramento. Eles puseram fogo na caldeira. E isso agora tem que ter desdobramento, é o segundo estágio do foguete. Autoridades estavam presentes no evento e fizeram uma boa avaliação dos debates. Eu acho muito importante a iniciativa das lojas maçônicas aqui de Jacareí. E eu acho que ficou muito claro para todos que prestigiaram o evento, que a gente tem várias reivindicações, várias demandas vindas da população. E nós, como os líderes, não digo só os políticos, mas todas as instituições, temos a obrigação de tentar transformar isso em realidade. Conseguir achar uma fórmula para a gente conseguir melhorar hoje a vida da população. Primeiramente, eu tenho que parabenizar as lojas maçônicas por essa iniciativa. E eu acho que nós estamos saindo na frente. Acho que foi muito falado ali que nós estamos avançados nesse sentido. Acho que os debates hoje são muito bem-vindos, até porque a gente passa por um momento de transformação no país, onde as informações chegam de forma distorcida. Então, nesse momento, consegue se aproximar um pouco mais das realidades. Logicamente, que esse processo de debate ficou um pouco restrito às pessoas que estão sentadas como debatedores. Acredito, essa é uma opinião que eu dou, é que deveria haver um contraponto. Percebi que os dois lados da mesa estavam alinhados com uma única proposta. Mas, mesmo assim, não tira o brilho do evento. Acho que muitas informações enriquecem o conhecimento do eleitor, das pessoas que estão participando desse movimento. Então, eu acho que mais devem acontecer. Acho que isso tem que acontecer em mais lugares, mais vezes, para que as pessoas possam participar e conseguir formar uma opinião para que a gente possa continuar nesse avanço e fazer realmente as transformações que o nosso país precisa. Só tenho que parabenizar a Ecoloja, a maçonaria no caso, por esse evento, com a participação de várias entidades de classes presentes aqui hoje, palestrantes de excelente nível, excelente não, ótimos, né? Realmente, pessoas que conhecem realmente a questão em si. E vejo que realmente a sociedade, ela está bastante participativa no caso. E esses movimentos não são políticos nem nada, são realmente movimentos de pessoas que querem realmente mudar o Brasil, no caso, né? Então, o evento, para mim, foi excelente. Eu acho que sempre é muito importante ter esse tipo de evento onde se discute, onde se debate ideias. Eu acabei de ouvir agora o Abrantes falando uma coisa que é muito boa e fantástico. Porque existem pessoas, pessoas que querem mudança, pessoas até que podem ser chamadas de revolucionárias, não em busca do poder, em si, em busca de mudança daquilo que está. Pessoas que não concordam com a forma de administração, com a forma de posicionamentos políticos. E o debate sempre é importante. E nós vivemos um regime democrático, onde se tem que debater assuntos sempre, em função do bem-estar da nossa cidade, colocando ideias. É isso que é o mais importante. E é isso que nós temos que começar a fazer. Eu acho que são debates importantes, né? Que eu vi, são pessoas capacitadas, que trazem as informações. Com todas essas manifestações, Jacareí, Brasil, então, são debates que trazem, como eu falei, essas informações para a gente trabalhar antes das coisas acontecerem mesmo, né? Então, isso que eu achei bem importante, como políticos, nós temos que estar na frente com essa juventude que vem reivindicando todas as necessidades, né? De cada cidade, ou mesmo do Brasil. Extremamente positivo, é importante que a sociedade civil organizada se organize cada vez mais para trazer os temas públicos para debater. Acho que o movimento social que está ocorrendo nesse momento carece desse amadurecimento cada vez mais. O amadurecimento vai se fazer através do debate. E eu acho que o Com Lógica, a Congregação das Lógias Maçônicas de Jacareí, dá um exemplo, unido com a OAB, com as outras entidades que aqui estiveram presentes, com a imprensa, para fazer essa contribuição. Está no processo de aprimoramento da democracia, de aproximação dos seus representados e os representantes. Eu acho que esse fórum vem acrescentar isso. E nós, enquanto representantes, temos que estimular, como já fizemos, inclusive na TV Câmara, fazendo um debate com os líderes dos movimentos sociais, já há mais de um mês atrás, criar outros fóruns desses, para que cada vez mais a proximidade entre quem representa e quem é representado seja cada vez maior, para que a gente consiga alinhar a expectativa e a execução dos trabalhos públicos para atender a sociedade. Então eu fico muito motivado e sempre que estiver, vou estar participando. A mandala é uma prática nova que chegou em Jacareí. Veja na matéria de Ellen Martins. Você sabe o que é mandala? Não, não sei. Já ouvi, mas eu não sei o que é. Já ouvi o mandala. Conheço pouco disso, não tenho noção não. Não. Nunca ouvi falar? Ah, já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Mandala, não sei. Nunca ouvi falar? Não. Faço a mínima ideia. Nunca ouvi falar? Não. Você sabe o que é mandala? Não. Nunca ouvi falar de um mandala? Aqui em Jacareí, o clube de mandala. Muito bom, Débora. Mas a mandala que a gente está falando não é clube, não. Na língua sânscrito da Índia, a palavra mandala significa círculo. São basicamente diagramas geométricos em formato circular com alguns símbolos em seu interior. As mandalas são usadas em rituais religiosos ou como instrumentos de meditação e de concentração. Foi com base nas mandalas que um grupo de pessoas de Jacareí criou um jogo chamado Gira-Vidas, que segundo eles pode proporcionar o autoconhecimento. Um objetivo maior é que todas as pessoas tenham acesso a ele para refletir e tudo mais. E basicamente ele se baseia no traçado, um pouco das artes plásticas, até pelo fato de eu e Silvia, Vitor e Raquel termos ligação com as artes. Então é o processo lúdico, o processo artístico que remete à reflexão. Basicamente ele tem, creio que quatro ou cinco passos de um modo geral. O indivíduo vai escolher de quantas direções será a mandala dele. Por exemplo, se for de três direções, o indivíduo vai refletir sobre a espiritualidade. Uma vez escolhido de quantas direções será a mandala, ele vai desenhar por meio de um gabarito, vai traçar essa mandala de três, quatro, cinco direções. E aí vai fazer a escolha, por meio de cartas também, se a mandala dele começa no centro ou no círculo externo, porque isso também já tem um significado. E aí a partir disso ele vai escolher um símbolo, vai entender o que o símbolo significa, vai escolher a cor. E aí com tudo isso ele vai montando a mandala e tendo subsídio para a reflexão. O jogo foi baseado nos livros O Homem e Seus Símbolos, do escritor Jung, e Dicionário de Símbolos, escrito por dois franceses, sobre mitos, sonhos e formas. Ele também foi inspirado em outros modelos de jogos de cartas. O nosso baralho se baseia também nisso, no tarô e no conceito cabalista. O jogo Giravidas levou mais de um ano para ser criado. Segundo o grupo, ele é inédito e pode ser usado para fins terapêuticos. Ele pode ser entretenimento, lazer. A gente pensou assim, presentear as pessoas, mas a gente acredita sim que tem um efeito terapêutico. Por quê? Porque você começa a focar, você se concentra, você acalma. Então isso a gente pode dizer que ele tem um efeito terapêutico, sim. Uma medida tomada pela prefeitura vai facilitar a vida dos moradores de um bairro aqui da cidade. O repórter Sérgio Golini traz os detalhes. Embarcar ou desembarcar de um ônibus pode ser mais perigoso do que parece. Pelo menos para os moradores do bairro Bandeira Branca 2. Os carros às vezes normalmente passam e eles não param para o povo passar. Principalmente no período da tarde, quando o povo está chegando do trabalho. É uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma filha que estuda no São Silvestre, então obrigatoriamente ela tem que atravessar aqui todos os dias. E esse horário, que é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, é muito trânsito. Eu morro mesmo de medo. Devido ao grande número de acidentes e as dificuldades em atravessar a pista, a prefeitura iniciou as obras de uma rotatória na entrada do bairro. Essa rotatória vai facilitar muito até para o pessoal que mora aqui no Bandeira Branca 2, aqui no CDHU, que chega do trabalho. O povo aqui realmente é muita gente, é muita criançada, é muito jovem, pessoas de idade. O carro quase pegou o menino aqui, por quê? Porque ele atravessou correndo. Além de facilitar a chegada e a saída ao bairro, a rotatória trará mais segurança aos motoristas e aos pedestres que precisam cruzar a pista para utilizar o transporte público. Às vezes está vindo o carro, você não vê. Quando você está atrás do ônibus, você não vê se está vindo logo outro carro atrás, entendeu? Então a gente atravessa, como já aconteceu comigo, de atravessar e de repente o carro quase me pegar, entendeu? Os carros, eles não param, entendeu? Então a gente precisa estar esperando, entendeu? Então normalmente a gente espera bastante tempo. Veja a seguir. Lixo orgânico vai ganhar novo destino. O NJ volta já. Você sabe o que acontece com o seu lixo orgânico? A Prefeitura tem a intenção de construir uma usina na cidade para dar o destino ambientalmente correto a esse tipo de resíduo. Veja na reportagem de Isabela Meleiro. Enxergar no lixo uma oportunidade de trabalho e de sustento pode não ser algo muito recorrente. Mas foi um ponto característico e decisivo entre todas essas pessoas que trabalham na cooperativa Jacaraí Recicla. Hoje em dia eu tenho possibilidade de ter muitas coisas, ter reformado minha casa. Então mudou muito. Graças a Deus melhorou bastante. Eu passava muita necessidade, porque eu não tinha marido e eu tinha filho para sustentar. Então eu passava muita necessidade. Eu ia pedir, porque você não vai roubar, né? Então eu saía pedir, eu fazia faxina por troco de comida. E quando eu consegui esse emprego, foi meu primeiro pagamento. Foi pouco, mas foi um pagamento que eu pude bater no peito e mostrar que foi o meu suor. Que é o que eu tiro até hoje. Hoje eu tenho até uma casa. Regulamentada em 2007, a cooperativa ainda é uma iniciativa recente. A história de alguns desses cooperados começou bem antes disso. Em 1984, com a criação do lixão. Dona Eurides, a mais antiga da cooperativa, até gostava do trabalho. Mas via como fugitiva. Eu chamava a polícia e a polícia ia lá e botava a gente tudo para correr. Quando a polícia saía, nós entravamos outra vez. Aí ia se fechar lá, aí nós começamos a trabalhar na rua, direto. Dia e noite, na rua. Passa dos mercados, catando papelão. Trabalhando na rua de noite, chegando, abrindo sacaria na rua de noite. Foi em 2001 que a precária situação do lixão começou a mudar. A prefeitura elaborou um plano de limpeza urbana e transformou o local em aterro. A gente pode ver ao fundo a drenagem das águas, a lagoa de chorume, a cobertura com terra para não juntar pássaro, outros animais. Então ele tem todo um cuidado e uma atenção para que esse lixo não venha a contaminar nem o solo nem as águas. Alguns anos depois, em 2004, surgiu a Associação de Catadores. A gente catava material no chão, a gente saía para catar material nas casas, tempo de chuva. Era com muita dificuldade. Porque o nosso setor aqui da cidade de Salvador é muito morro. Então a gente passava o dia todo andando embaixo do sol, muitas vezes de chuva. É muito sacrificoso. No antigo espaço, os catadores praticamente trabalhavam a céu aberto. Não havia logística. A situação era precária. Com a transformação da associação em cooperativa, em maio deste ano, a prefeitura inaugurou o novo galpão. Até então a gente achava normal, porque a gente não conhecia o diferenciado. Hoje em dia é um orgulho. É a nossa família. É a minha família, esse pessoal. E me orgulho de cada dia a mais a gente poder tirar os catadores das ruas para vir trabalhar com essa nova estrutura que a prefeitura construiu. As pessoas que vivem da catação do lixo, elas hoje têm um papel de agentes ambientais. Porque elas trabalham com material reciclável. E para isso foi preparado um galpão, onde hoje está instalada a cooperativa. Que no início aqui era uma associação e depois se constituiu como cooperativa. Onde hoje trabalham mais de 30 pessoas em condições adequadas. Como se pode notar, a cidade já dá o devido tratamento ao lixo que pode ser reciclado. Mas, como trazer a sustentabilidade ao material orgânico, desperdiçado todos os dias em Jacareí? Há exatos três anos, a Lei Federal nº 12.305, de 2010, atribuiu algumas obrigações aos municípios. E dentre elas, estão as seguintes exigências. Reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e gerenciar os resíduos sólidos produzidos pela cidade. Além de dar um fim ambientalmente adequado a esses rejeitos. Com isso em mente, o prefeito Hamilton Mota enviará um projeto à Câmara, visando a implantação de uma usina de biometanização em Jacareí. Esse aterro que nós estamos vendo aqui atrás, ele está já no seu período final. Aqui ao lado nós vamos ter um novo aterro com capacidade para 25 anos. Veja, se a gente reutilizar tudo que for possível reutilizar, se a gente reciclar o que for possível, reaproveitar, nós vamos poder prolongar a vida útil desse aterro, porque ele só vai receber o que é rejeito. E esse que é rejeito, que não dá para reutilizar, do nosso lixo, é cerca de 20%. Então nós vamos quadruplicar, ou quase quintuplicar a vida útil do aterro. De 25 anos, nós vamos passar para 100 anos de utilização, porque só vai para lá aquilo que não pode ser reaproveitado. Com a construção da usina, além da expansão da vida útil do novo aterro sanitário, de 25 para 100 anos, haverá um maior reaproveitamento de materiais recicláveis. Será possível a comercialização de energia elétrica e de créditos de carbono. E serão criados novos postos de trabalho, diretos e indiretos. A cidade é um ganho ambiental muito grande, porque, como eu te disse, você tem materiais que podem ser reutilizados, que na natureza vão levar mais de 100, 150 anos para se decompor. Além de estar ocupando uma área de terra. Várias cidades têm problema de áreas para poder destinar o seu resíduo. No nosso caso, nós temos a possibilidade de um novo aterro e nós podemos, ao invés de daqui 25 anos pensar em uma outra área, nós vamos pensar nisso só daqui a 100 anos. Então, ao invés de você estar jogando fora algo que tem um valor econômico, você está reutilizando e inserindo nessa cadeia as pessoas que estavam excluídas, tanto economicamente como socialmente. A Anatel anunciou que, a partir de 25 de agosto, a cidade de Jacareí, assim como todo o Vale do Paraíba, vai adicionar o nono dígito ao telefone celular. Confira na matéria de Sérgio Goline. O número de usuários de telefone celular vem crescendo cada vez mais. Hoje, o país tem mais de 138 milhões de linhas móveis ativas. E como fazer para arrumar tantas combinações de números diferentes? Através da crescente demanda de usuários, se faz necessário aumentar a possibilidade de números de celulares. E aí, devido a essa crescente demanda, a Anatel, através da resolução 553, ela implementou esse nono dígito. E com essa mudança, os usuários ainda parecem um pouco desorientados. O que você sabe sobre o nono dígito no celular? Ah, eu estou informado pelo Aclaro que está mandando, né? Para a gente colocar antes do prefixo, né? Depois 015, põe o 9, mais os números. É isso? Ele vai pegar, assim, em lugar mais difícil, essas coisas assim. O senhor sabe que a partir do dia 25, a gente vai ter que colocar o número 9 na frente do número do celular antes de ligar? Não, 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 não sabia. Fiquem tranquilos, porque, na realidade, toda a mudança, ou quase toda, gera um certo desconforto e algumas dúvidas, né? Mas acredito que a maioria dos usuários estão recebendo no seu celular uma mensagem de que vai estar, a partir do dia 25, vai estar mudando isso. O usuário não vai ficar desprovido. A partir do dia 25, quando ele tentar ligar e ele errar, ele vai receber uma mensagem informando que já houve essa mudança, então vai ter um determinado período em que ele vai ser respaldado pela Anatel, até que ele venha a se acostumar e estar digitando corretamente no seu celular. O trabalho mesmo vai ser para mudar todos os contatos da agenda, um por um. É complicado. É ruim porque a gente tem muitos contatos, né? Horrível. Vai ser muito difícil. Mas não tem outra opção, infelizmente. Conheça agora uma vovó diferente, cheia de disposição. Elie Martins, mostra essa história pra gente. 72 anos tranquilos e bem-vividos da vovó Maria Antônia foram agitados por um simples convite. Ela começou quietinha, filhinha, trazia o neto pra treinar, sempre acompanhando o neto em competições. Quando eu fiz a proposta pra ela, venho pra cima do tatame, ela ficou meio acanhada, ela vinha, treinava com a gente separado, só eu, ela e o sensei. Tinha vergonha de fazer integração com os demais alunos. Hoje não, ela treina com todo mundo junto, sem vergonha, dentro da limitação dela. Ah, porque ela ficava sempre olhando. Daí eu falei assim, ah, vó, sobe lá um dia, sobe um dia lá pra treinar com a gente. Daí até que ela foi um dia. Com a sugestão do próprio neto, não teve jeito. A vovó Maria Antônia aceitou deixar a calmaria e vestir o kimono. Maria Antônia, agora já tá tudo certinho com o kimono. Agora é só entrar no tatame, começar. Então tá certo, não vou atrapalhar a senhora, pode ir lá. Um rápido aquecimento, orientação dos professores e pronto. A avó e neto treinando o judô juntos. E o tatame tratou de aproximar ainda mais os dois. Ah, eu achei legal, que ela sempre vai estar perto mais de mim. E aqui a gente faz essa união e traz os avós pra estar treinando junto com o neto. Então aí há um carinho maior, um amor maior entre isso e a gente pretende estar ampliando isso e levando a apresentação pra fazer dentro dos asilos, no caso do município também. Praticar judô também trouxe novas amizades para a vovó Maria Antônia. Eu recebi bastante amizade com tantas pessoas. A gente viaja bastante. Acho muito legal isso aí ter contato com as pessoas. Toda idade, criança, tudo legal. O que os seus amigos acham de ver assim você e a sua avó vêm aqui praticar junto com você? Eles não acreditam quando eu falo. Não acreditam, eles falam que é mentira. Mas eu falo, vai lá um dia pra vocês verem como é verdade, como eu não tô mentindo. Pra você é um orgulho? É, um orgulho. Dona Maria Antônia vem pelo menos duas vezes até o clube rodoviário de Jacareí pra fazer seu treino de judô. E ela diz que já está sentindo os benefícios. Ah, mudou porque eu tenho disposição pra fazer as coisas, né? Pra andar, pra vim caminhar, eu tenho disposição. Mesmo assim pra fazer as coisas de casa, eu tenho disposição pra fazer. Não tenho preguiça não. Meu filho mesmo percebeu. É? É. O que ele falou? Ele falou assim, nossa, como é que ela tá? Eu falei, é pra você ver, né? As coisas mudam, né? Qual que é o golpe que a senhora mais gosta? Ih, é o nome do golpe que eu conheci. Mas a senhora sabe fazer? Sei fazer, mas o nome agora é difícil. Mas não tem problema não, vovó. O importante é saber fazer. E isso a senhora sabe direitinho. Que bom ser oi naquê. Ela tem muita disposição atualmente, bem mais do que antes. Ela consegue acompanhar o ritmo de treinamento. E isso é muito importante. A gente já tá avisando as competições pra dona Maria também. Futuras competições pra ela. A sensei Flávia disse que tá preparando umas competições pra senhora. A senhora vai encarar? Eu não tô sabendo isso não. Vai ser surpresa, viu? Porque eu não sei não. Mas foi, cara. Não tem problema. Não encaro, não tem problema. Tá certo. Tá aqui pra isso. O EDJ especial fica por aqui. Em nosso endereço eletrônico, você pode rever as reportagens dessa edição. Acesse youtube.com.br TV Câmbara Jacarei. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana. E até segunda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.